Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? O Morão aqui, prefeito da cidade pré-grande, ele exige ver pra todos os comércios, pessoal, andar com máscara, né? Como não tem máscara pra todo mundo, eu vou fazer a minha máscara e ensinar o pessoal aí como faz a máscara, né? Primeira coisa, eu peguei uma meia nova, né? Que eu tinha aqui, ó. Aí eu vou cortar, né? Cortar duas tiras desse lado, duas tiras do outro e tá feito, né? É meio improvisado, mas melhor que nada, pelo menos já vai conseguir atender aí o que o prefeito quer e a gente vai poder ir no mercado, né? Então, pega desse lado aqui, ó, faz um cortinho, né? E vai cortando aqui, mas não pode cortar tudo, né? Tem que deixar um espacinho aqui no final, ó. Corta de um lado. Eu nunca fiz, né? Tomara que dê certo. Aqui, ó. Opa, deixa eu até mostrar aqui. Corta do outro, né? Ó. Tá meio que se tomando a forma, né? Depois dou uma amarradinha aqui. Mas aí, deixa eu fazer essa outra parte aqui. Eu vi na internet, né? E aí, a gente vai tentando fazer essa tesourinha aí de criança, né? Então, a gente vai dando um jeitinho aqui, ó. Deixa eu cortar aqui também. E tá feito, né? Rapidinho aí, ó. Não dá muito trabalho, né? É só cortar que fica como se fosse uma máscara. Aí, eu vou colocar a máscara aí pra vocês verem se ficou bom ou não. A máscara depois de pronto, mas eu vou dar uma arrumadinha aqui na orelha. Ficou muito feinha. E aqui, mas é mais pra poder sair mesmo, né? Poder cumprir aí o que o prefeito quer. Mas eu vou cortar aí e depois eu mostro pra vocês como vai ficar o resultado. Agora, depois de cortado aqui, ó. Ficou um pouquinho diferente, mas... Pelo menos serve aí como máscara por enquanto, né? Até a gente encontrar as máscaras aí e começar a usar de verdade. Tchau, tchau.